E no longo capítulo das mulheres, Senhor, Tende piedade das mulheres, Castigai minha alma, mas tende piedade das mulheres, Enlouquecei meu espírito, mas tende piedade das mulheres, O serai minha carne, mas tende piedade das mulheres, Tende piedade da moça feia que serve na vida de casa, Comida e roupa lavada da moça bonita, Mas tende mais piedade ainda da moça bonita, Que o homem molesta, que o homem não presta, Não presta, meu Deus, Tende piedade das moças pequenas das ruas transversais, Que de apoio na vida só tem santa janela da consolação, E sonham exaltadas nos quartos humildes, Os olhos perdidos e os seios da mão, Tende piedade da mulher no primeiro coito, Onde se cria a primeira alegria da criação, E onde se consuma a tragédia dos anjos, E onde a morte encontra a vida em desintegração, Tende piedade da mulher no instante do parto, Onde ela é como a água explodindo em convulsão, Onde ela é como a terra vomitando cólera, Onde ela é como a lua parindo desilusão, Tende piedade das mulheres chamadas desquitadas, Porque nelas se refaz misteriosamente a virgindade, Mas tende piedade também das mulheres casadas, Que se sacrificam, Que se simplificam a troco de nada, Tende piedade, Senhor, Das mulheres chamadas vagabundas, Que são desgraçadas e são exploradas, E são infecundas, Mas que vendem barato, Muito instante de esquecimento, E em paga o homem mata com a navalha, Com fogo, Com veneno, Tende piedade, Senhor, Das primeiras namoradas, De corpo hermético e coração patético, Que saem à rua felizes, Mas que sempre entram desgraçadas, Que se creem vestidas, Mas que em verdade vivem nuas, Tende piedade, Senhor, De todas as mulheres, Que ninguém mais merece tanto amor e amizade, Que ninguém mais deseja tanto poesia e sinceridade, Que ninguém mais precisa tanto alegria e serenidade, Tende infinita piedade delas, Senhor, Que são puras, Que são crianças, E são trágicas, E são belas, Que caminham ao sopro dos ventos, E que pecam, E que tem a única emoção da vida nelas. Tende piedade delas, Senhor, Que uma me disse ter piedade de si mesma, E de sua louca mocidade, E outra, A simples emoção do amor piedoso, Delirava, E se fazia em gozos de amor de carne. Tende piedade delas, Senhor, Que dentro delas, A vida fere mais fundo e mais fecundo, E o sexo está nelas, E o mundo está nelas, E a loucura reside nesse mundo. Tende piedade, Senhor, Das santas mulheres, Dos meninos velhos, Dos homens humilhados, Sede, enfim, Piedoso com todos, Que tudo merece piedade, E se piedade vos sobrar, Senhor, Tende piedade de mim. Tende piedade de mim.